Por aí vai, tem tudo realmente. Então, eu acho que é uma nova mídia, vocês concordam, que está substituindo um pouco o CD como mídia de apresentação das bandas. É por aí mesmo? Com certeza, e, tipo, a gente colocou, logo quando a gente gravou o videoclipe, quando a gente colocou, no outro dia a gente já estava com mil visualizações, a gente disse, é, o negócio está eficiente mesmo, né? E sempre que a gente encontra o pessoal na rua, o pessoal, nossa, o clipe, eu vi o clipe, muito legal e tal. E fora o pessoal de fora, né, também, que abre mais esse espaço, a internet não tem fronteira, né? Isso. Aí todo mundo termina conhecendo de alguma forma. Então, vocês vão agora, então, fazer mais alguns videoclipes e jogar no YouTube. O próximo será o de cangaceiro, né? É. Que é o próximo que a gente tem em mente, assim, fazer, né? E já estamos com contatos e produtores e vamos bolar essa ideia. Que bom, que bom. Pedro, o pessoal da Atrito aí, a gente está chegando no fim da nossa contenda aqui, né? Já que é Atrito, vamos colocar tudo na nossa contenda, contenda televisiva. E queria agradecer demais, de novo, vocês, essa banda com sangue novo, sangue nas guelras, como diz o Matuto. E desejar boa sorte à banda, longa vida à banda, e pedir que vocês encerrem esse nosso programa, esse nosso Alagoas Arte e Cultura, com mais uma música. O que a gente vai ouvir, então, para a gente encerrar? Mandando bala, mandando bala no bom sentido, viu, minha gente? Mandando bala é uma metáfora, viu, pessoal? Não é mandando bala mesmo, não. O que é que a gente vai ouvir para terminar lá para cima, esse? Essa agora, o nome dela é Agreste. Agreste. A temática é sempre nordestina. Legal isso, legal. É bom ouvir isso. Então, o Alagoas Arte e Cultura se despede de você, nosso fiel público, nosso fiel telespectador, desejando que vocês tenham gostado aqui de ouvir um pouco dessa música jovem, moderna, mas cheia de pulsação nordestina, que é a música da banda Atrito. A gente se encontra num próximo programa. Fiquem com esse som gostoso da Atrito. 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 Fiquem com essa música. Fiquem com esse som gostoso da Atrito. 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 E aí Fiquem com essa música.